Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Pra minha mansão no Guarujá E ilha bela é a mais bela no iate Na pista vou de Bugatti Levando elas pra gastar Cordão de ouro no pescoço eu tô com o tom Pra quem passou necessidade Hoje tá podendo ostentar E de a pé evoluímos pra avião De jatinho com cifrão E as bailarinas do salso dão Pesado né, chavão? Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Da minha mansão no Guarujá Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Levei pra sentir o conforto Da minha mansão no Guarujá É DJ Marcelo BRK na batida Tamo junto A ilha bela é a mais bela no iate Na pista vou de Bugatti Levando elas pra gastar Cordão de ouro no pescoço eu tô com o tom Pra quem passou necessidade Hoje tá podendo ostentar E de a pé evoluímos pra avião De jatinho com cifrão E as bailarinas do salso dão Pesado né, chavão? Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Da minha mansão no Guarujá Do exterior eu trouxe as top de Miami Apresentei o baile funk Só pra ver elas requebrar E na chegada embarcamos o Mustang Da minha mansão no Guarujá Maravil e praimm Maravil e pra ver elas requebrar Maravil e pra Deus Obrigado.